RS Music Divulgações, esse sim toca as melhores! Doeu, eu sei, fui eu, a oração que eu decidi não responder, é que eu prefiro te perder de coisas do que te perder, até a sua madre que encerrou, fui eu, doeu, eu sei, sofrer. Doeu, eu sei, sofrer, mas o silêncio eu decidi quebrar, hoje desci só pra te explicar, tudo aquilo que não entendeu, fui eu, fui eu. Doeu, foi livrar mesmo, fui eu te guardando, sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando, foi livrar mesmo, você só sofreu agora. Doeu, eu sei, sofrer, mas o silêncio eu decidi quebrar, hoje desci só pra te explicar, tudo aquilo que não entendeu, fui eu, fui eu. Doeu, foi livrar mesmo, fui eu te guardando, sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando, foi livrar mesmo, você só sofreu agora. Doeu, eu não compliquei, nunca errei, amanhã me agradecer, pelos detalhes da sua história. Doeu, eu não compliquei, nunca errei, amanhã me agradecer, por favor, eu te guardando, sei que sofreu, não entendeu, sei que sofreu, não entendeu, sei que sofreu, não sei, sofreu, não sei, sofreu, não sei, sofreu, não sei, sofreu, não sei. Doeu, eu nãoceed, Deus, fui eu, fui eu, foi eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Doeu, eu não compliquei, nunca errei, amanhã me agradecer, pelos detalhes da sua história. Ah, 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 ah Em um dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está Em um dos teus planos podem se frustrar Em um dos teus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se abalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares teu fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Não tem mais filho meu, não tem mais filho meu E se teu barco parecer que vai na outra Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Está causando dúvida que até Jesus Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Oh, meu céu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Com qualquer outro Estava cansado Sem falsos desanimado Decidindo a larga tudo e parar Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não faz, aí está vendo Colocando por as suas lágrimas E mandou te falar Pega o que ele te entregou Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Olhou todas as suas lágrimas E mandou te falar E mandou te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar E é o teu lugar Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar Que é o teu lugar Estou te esperando, filho Oh, não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Tá chorando por quê? Se você entendeu Que cuidar de você E não mais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E não dou-te de mim Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você me chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Que cuidar de você Não dorme Lembra Tem muita gente que te ama Deus é um monte de mim O que vai acontecer O que vai acontecer Deus é um monte de falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio Aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore E cuida de você Não toque Levanta Tem muita gente que te ama Deus é um monte O que vai acontecer Deus é um monte de mim Que tudo vai passar Não chore Cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente que te ama Deus é um monte de mim O que vai acontecer Deus é um monte de mim Que tudo vai passar Que tudo vai passar E vai acontecer Deus é um monte de mim Que tudo vai passar E tudo vai passar Vem na minha vez Vem na minha vez Vem viver aquilo novo que eu sonhei Na hora que eu estava Precisar chegar Na linha de chegada Para conquistar Vem na minha vez Só Deus sabe Muitas vezes Eu busquei Mas vi outra pessoa Convistar O que eu pedi Aquilo que eu achava Que era para mim Perguntei Para Deus Por que o Senhor Não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu quero Ele me fala Pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Vai chegar A sua vez Não te esqueci Pode confiar Em mim Aquilo que eu tenho Preparado pra ver A sua imaginação Não consegue prever Pode outra vez Pois que outra vez Tem que ser mais uma vez Vem na minha vez Só Deus sabe Quantas vezes Eu busquei Mas vi outra pessoa Convistar O que eu pedi Aquilo que eu achava Que era para mim Perguntei Para Deus Por que o Senhor Não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu quero Ele me fala Pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Que estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho Preparado pra você A sua imaginação Não consegue prever Olhe outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Mas quando eu quero Ele me fala Pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Que estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho Aquilo que eu tenho Preparado pra você A sua imaginação Não consegue prever Olhe outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Mas quando eu quero Ele me fala Pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Que estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho Preparado pra você A sua imaginação Não consegue prever Olhe outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Se desanima Se desanima Se desanima Eu posso até estar aflito Mas nunca derrubar Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E me vencerá Recompensada E o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruí Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E a minha fé será Recompensada Recompensada E o meu Deus não falha não Ele não falha Ele não falha não Eu não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proveirá Deus proveirá Deus proveirá Ele proveirá Ele proveirá Ele proveirá Deus proveirá Deus proveirá Quando a zentia faria volta Quando a zentia faria volta Quando a minha força se esgotar Deus proveirá Deus proveirá Deus proveirá Mesmo o sangue me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Deus proveirá Deus proveirá Quando a zentia faria volta Quando a zentia faria volta Quando a minha força se esgotar Deus proveirá Deus proveirá Deus proveirá Eu vivo pela paz Deus proveirá Deus proveirá Deus proveirá Olho para o ar Pelo que tem o socorro Deus proveirá Deus proveirá Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito bem, espírito bem Espírito Santo Espírito bem, espírito bem Espírito Santo Quero viver algo novo Mas meu coração ateu de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Quero viver algo novo Mas meu coração ateu de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de mim Espírito Pai, Espírito Pai, Espírito Santo Espírito Pai, Espírito Pai, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração ateu de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração ateu de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Alma se água se deu Na sua mão Tudo me escondeu Em tua presença Deus, meu Deus Quando eu chorar Vou me livrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Deus, meu Deus Está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Quando me perguntam onde tu estás Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Contudo me escondeu Em tua presença Deus, meu Deus Quando eu chorar Eu vou me livrar Que até aqui A mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Pois ainda louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Eu vou me livrar Que até aqui A mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Todos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Em ti me escondeu Em tua presença E me abateu Eu me livre Quando eu morre Eu me lembrei Eu me lembrei Que em todo tempo Tu mão me sustentou Direi a minha alma Espera em Deus Por mim, alabarei, no alabarei Meu Deus, meu Deus Tudo está tão difícil para mim Meu Deus, meu Deus Todos me perguntam a onde você está Dentro de mim, tu alma se agotou Quero comando em ti me responde Oh Deus, eu te pisei Oh Deus Quando chore, me acordare Que de todo momento, tu mano me sostendrá Diré a mi alma, espera en Dios Todavia la amarei, lo alabarei Quando chore, me acordare Que de todo momento, tu mano me sostendrá Que de todo momento, tu alma se agotou Todavia la amarei, lo alabarei Lo alabarei En cualquier circunstanza Lo alabarei Que de todo momento, tu alma se agotou 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 Comigo para sostenerme junto e extra Este é feito e realizado Que mis causos impossíveis Serão sempre acerrados Por mi abogado Mi abogado é o senhor Ele que me defende do acusador Todas minhas mãos eu entregue em suas mãos Pode descansar meu coração Mi caso é chaleiro ganó De seguro que nada está no ser vencedor Mi abogado mora en el cielo Verdadeiro justo y por siempre a ti Paraguas que tira la primera mierda Aquel que no se equivoca, aquel que no teca Para defenderme frente al enemigo Coma mi dolor y llora conmigo Para sostenerme junto e extra Este é hecho e realizado Que mis causos impossíveis Serão sempre acerrados Por mi abogado Mi abogado é o senhor Ele que me defende do acusador Todas minhas mãos eu entregue em suas mãos Pode descansar meu coração Mi caso é chaleiro ganó De seguro que nada está no ser vencedor Mi abogado mora en el cielo Mi abogado mora en el cielo Mi abogado es mi abogado Mi abogado es mi señor Mi abogado es mi señor Ele que me defende do acusador Todas minhas mãos eu entregue em suas mãos Pode descansar meu coração Mi caso é chaleiro ganó Mi caso é chaleiro ganó De seguro que nada está no ser vencedor Mi abogado mora en el cielo Verdadeiro justo y por siempre fiel Ele que me defende do acusador Todas minhas mãos eu entregue em suas mãos Pode descansar meu coração Mi caso é chaleiro ganó De seguro que nada está no ser vencedor Mi abogado mora en el cielo Verdadeiro justo y por siempre fiel Mi abogado mora en el cielo Música 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 Música